Fala galera do Namosca, beleza? Alguns de vocês vieram aqui me pedir para falar sobre os rankings da PDC E você sim pode ter se confundido com a quantidade diferente de ranking que a PDC tem Então hoje eu vou explicar pra você porque que um jogador aparece como 16 do ranking Mas na verdade ele é o 13 Ou o cara número 50 do ranking, mas naquele ele é o 3 Eu vou explicar tudo pra você hoje nesse vídeo Então fica ligado que hoje tem ranking da PDC Vamos ao bull Pessoal, se você quer saber mais sobre a história geral dos dados no mundo Você tem que adquirir um dos nossos ebooks chamado História Geral dos Dados Pessoal, esse ebook traz todas as informações, é o histórico mais importante dos dados no planeta Terra E você precisa ter um desse pra entender o que aconteceu com a PDC, com os campeões, com os campeonatos Enfim, porque a gente está onde a gente está hoje Então o link está aqui na descrição, entra lá e compra o seu ebook História Geral dos Dados totalmente em português Galera, vou falar hoje sim sobre os rankings, sobre 3 rankings principais da PDC pra você entender como é que eles funcionam Mas antes você tem que me pagar, e como é que você me pagam deixando o seu like e se inscrevendo no canal Ah, é só isso que eu te peço, não é din din não pô É só você clicar aqui ó, like, se inscrever e pronto, você já valoriza aqui o nosso trabalho do Namor Você quer trazer informação de dado para você 100% em português Pessoal, dependendo do campeonato que o jogador está jogando, existe um ranking específico para aquele torneio Então você deve ter visto que tem o cabeça de chave 8, cabeça de chave 9, que não é na verdade o número 8 e 9 do mundo Porque existem rankings acontecendo em paralelo durante o ano Então eu vou começar explicando para vocês o ranking principal que é o Order of Marriage Que é onde a gente sabe que é o número 1, número 2, número 3 do mundo mesmo Pessoal, o Order of Marriage é um ranking que soma todos os torneios ranqueados da PDC Então existem torneios que não valem para o ranking, como a Copa do Mundo, como a Premier League por exemplo Apesar de terem premiação em dinheiro e darem vaga para outros torneios Mas os rankings ranqueados, ranqueáveis da PDC são todos aqueles do Pro Tour, European, todos os más, todos os grandes torneios de palco Todos eles somam para esse ranking E esse ranking é a soma de todos os prêmios em dinheiro Vale lembrar que os rankings são todos por dinheiro que o jogador ganhou nos últimos 2 anos Então você tem um torneio nesse final de semana, o torneio dos últimos 2 anos ainda conta Na hora que passar esse torneio, o torneio de 2 anos atrás sai do ranqueamento desse jogador O lance aqui é o seguinte, esse ranking determina quem tem e quem não tem o Tour Card profissional Ou seja, somente 128 jogadores tem o Tour Card que autoriza o jogador a participar dos Players Championships Do Pro Tour, que é como é chamado aqui E esse ranking determina quem tem e quem não tem Então, por exemplo, se o jogador tem o Tour Card há mais de 2 anos ou há 2 anos ou mais Se ele terminar abaixo dos 64 do mundo, ou seja, 65º para baixo Ele automaticamente perde o Tour Card dele e ele tem que se classificar para o Tour Card de outra forma Seja pela Kill School, seja pelos Challenge Tours, enfim Ele tem que arranjar uma outra maneira de conseguir o Tour Card dele E claro, se o jogador acabou de conseguir o Tour Card, ele tem aí 2 anos para conseguir ficar entre os Top 64 Se depois de 2 anos ele não está entre os 64 melhores do mundo, ele perde novamente Tem que passar por todo esse processo Pessoal, esse ranking é importante porque ele classifica para várias, né? Praticamente todas as competições Major do ano Então, estar bem ranqueado nesse ranking é crucial Além de, claro, ser um balizador para você jogar a Premier League no ano que vem Não é definidor, mas é um balizador O segundo ranking que eu vou falar é o Pro Tour Order of Marriage, pessoal É um ranking separado, não é o ranking do primeiro do mundo, por exemplo É o ranking do Pro Tour Nesse ranking, apenas alguns eventos são considerados Que são os Players Championship, incluindo os Players Championship Finals Também que é a final, né? No ano Que são os torneios de flor, de chão Que acontecem com esses 128 jogadores que tem o Tour Card ao longo do ano Vale lembrar que os Players Championship sempre tem 128 jogadores Se algum dos profissionais não pode ir Entra um suplente pelo Challenge Tour ou pela regra que estiver em vigor Tiveram anos que o próximo vigente era o próximo na classificação da Q School Que é um evento para você conseguir o Tour Card Então imagine, na Q School, 10 conseguem o Card Se você termina em 11º e alguém falta no Player Championship Você é o primeiro a ser chamado, entendeu? Era assim, hoje não é Hoje eles pegam pelo ranking do Challenge Tour Que é a segunda divisão dos dados, que é o circuito semiprofissional Mas isso a gente tem um vídeo explicando e eu posso também explicar mais a fundo Em um vídeo futuro E fora os Players Championship Os eventos do circuito europeu também contam para esse ranking Esse ranking é importante porque ele classifica para outras competições majors Que valem muita grana ao longo do ano Os top 32 desse ranking que não estão classificados pelo Order of Marriage, por exemplo Eles se classificam para o Mundial, que eu tornei o mais importante do ano E claro, os top 16 desse ranking que não estão ranqueados pelo Order of Marriage Também se classificam para o Grand Prix e para o World Match Play Vale lembrar que diferente do Order of Marriage Esse ranking se renova a cada ano Então é o ranking daquela temporada, daquele ano em vigência O último ranking que eu vou falar aqui é o ranking europeu, do circuito europeu Que nesse ranking só contam os torneios do circuito europeu de dados Então esses 4 European Tours, por exemplo, que você viu na TV esse ano Eles contam para este ranking E também como o Pro Tour Order of Marriage Esse ranking é apenas daquele ano, não é de dois anos, é de um ano só O importante desse ranking é que os top 32 se classificam para a final do European Tour Que se chama European Championship Que só os top 32 deste ranking podem jogar A gente acabou de ver o Joe Cooley ganhando o European Tour 4 O International Dots Open E ele assumiu como cabeça, como o número 1 desse ranking Como o número 1, ele acabou o ano com 31 mil libras Então ele tinha 6 mil só até esse último evento Ganhou 25 mil e foi para o número 1 E como o Glenn Dower não vai poder jogar o European Championship Por causa da situação que ele está vivendo agora O William O'Connor entrou como número 32 desse torneio Galera, é claro, a PDC tem outros rankings Como o World Series, como o Youth, como o Challenge Tour Só que eu não vou falar hoje aqui para o vídeo não ficar também muito extenso, tá? Se você quer ver sobre esses rankings Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo no futuro para você No mais é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar seu like, de comentar E eu te vejo no próximo vídeo Um forte abraço e muito 180 para você! Um forte abraço e muito obrigado!